A folha seca, plana em minha visão. Logo ela, toda leve, toca o ladrilho, toma o chão. Corpo presente, terra, força e brilho. E eu, ampla e leve, salto tão normal a seu encontro. Minha pisada firme, seca, desfaz a folha em som. Eu ouço o outro em mim. A via ali, a pausa de alguém são. E hoje flutua pela cidade com a presença de quem descobriu habitar num corpo.